A entrega dos apartamentos aos moradores do acampamento 8 de março, que perderam tudo no incêndio, foi adiada mais uma vez. Quem tem as informações é a repórter Ruth Andrade. A data de entrega da primeira etapa do condomínio, que estava prevista para o último sábado, foi alterada para o dia 10 de março. Segundo a Prefeitura do Natal, a mudança tende a uma solicitação do Ministério das Cidades. Na ocasião, serão entregues 448 apartamentos e entre os beneficiados estão as famílias atingidas pelo incêndio na comunidade 8 de março, no Leningrado. Ruth Andrade para o TVU Notícias.